Fomos a Girasol, no município de Cocalzinho de Goiás. Acredite, isso é o Colégio Estadual Vereador Valdir José de Resende. Essa é a principal escola de ensino médio do local. E é assim, no meio de uma quadra de esportes, que estudam quase 500 jovens e 100 crianças de 5 anos de idade. A escola faz a parte dela, a gente depende mesmo da parte do governo agora. A direção faz até além do que pode, que a direção da escola não tem essa autonomia de fazer ou de desfazer. A gente só cumpre ordens e determina as partes pedagógicas. De acordo com o diretor, até o ano passado, os alunos estudavam em tendas improvisadas. Com a troca no governo do estado, o aluguel foi suspenso. É por isso que agora as carteiras estão no meio da quadra. Como é que é estudar nessa escola, assim, no meio do nada? É, é muito ruim, muito ruim mesmo. É, sente calor? Não, frio. A gente sente mais é frio, porque não tem salas para a gente se aquecer, então a gente fica mais é no frio. O Colégio Estadual Vereador Valdir de Resende deveria ter recebido uma sede nova há 5 anos atrás. Mas a obra começou em novembro de 2013 e nunca foi concluída. De acordo com os moradores, muito material já foi roubado aqui do terreno reservado para ser feita a escola. Restaram algumas vigas de metal aqui, que certamente são mais difíceis de levar, mas também estão se perdendo e ferrujando com o tempo. É o exemplo desse aqui, logo na frente, com um pedaço de viga que começou a ser colocado aqui, um pedaço já da laje e aquele prédio logo ali na lateral, que já tem paredes de tijolos. Esta mãe conta que não é apenas a obra do colégio que está abandonada. A sede da creche parou na fase do acabamento e as crianças de 4 anos também estão em salas improvisadas. A gente tem uma creche que foi construída, ela foi pintada, ela foi levantada uma estrutura toda há muitos anos atrás e ela está lá parada. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de Goiás informou que a obra parou porque teria sido abandonada pela empresa responsável. O contrato está em fase final de rescisão para dar início a uma nova licitação. Além disto, providências estariam sendo tomadas para a locação de seis módulos improvisados.